E atenção pais, tios, avós, Páscoa, época mais doce do ano chegando e que tal fazer aí um programa diferente com a criançada? Pois a gente tem uma ótima opção pra você. No sábado, dia 8 de abril, vai acontecer a quarta edição da tradicional Caça ao Ninho na Espovilhe. E pra dar mais detalhes pra gente, já está aqui comigo a organizadora Rafaela e também a outra pessoa que vai contar um pouquinho pra gente mais dos chocolates, que é a Marielle. Vai contar pra gente um pouquinho desse evento aí. Então, Rafaela, conta pra gente do que se trata aí o Caça ao Ninho. Boa tarde, Maria. Então, o Caça ao Ninho é um evento que a gente faz pra comunidade Joinvilhez e junto com a Gucci Chocolate, a gente dá mil ovinhos pras crianças fazerem uma atividade. A gente esconde esses ovinhos lá pelo Parque da Espovilhe e as crianças procuram, juntamente com as famílias dela, acharem um ovinho e ter a tradição de Caça ao Ninho, né? Não acabar com essa tradição desde pequenininha. Com essa tradição desde criança, né? De procurar os ovinhos ali. Os ovinhos. Então, vai ser no dia 8, né? Sábado, das 2 às 6 da tarde. Se chover no sábado, o evento vai ser transferido pra domingo, das 9 ao meio-dia. Se chover domingo, vai ser feito com chuva. Ah, então acontece de um jeito de hoje. No domingo. E aí, assim, se por cá estiver chovendo, a gente pede pras crianças levarem galocha, capa de chuva. Capinha de chuva. Porque Joinvilhe, com esse nosso clima, a gente também tem que se adaptar, né? É, tem que se esperar, né? Agora, Marielle, conta pra gente, então, um pouquinho dessa parceria de vocês lá. O que vocês vão oferecer, então, pra criançada que estiver participando? É, a gente, além da Caça ao Ninho, tem várias atividades ali de oficinas. Então, as crianças têm bastante atrativo fora a caçada dos ovos. E todas as atividades são gratuitas. A única cobrança, né? Que tem é o estacionamento. Da Espovilhe, né? Se quem quiser deixar o carro lá dentro da Espovilhe, tem um custo de 7 reais, né? Mas é o único custo também? É o único custo, então... É, quem quiser deixar fora da Espovilhe, aí não paga, né? Enfim, mas quem quiser deixar o carro lá com segurança, né? Tem o custo de 7 reais, mas o evento tá aberto ao público em geral. O nosso parque abre todos os sábados à tarde, domingos o dia inteiro, feriados o dia inteiro. E temos fora essa atividade do evento da Caça ao Ninho, nós temos todas as atividades lá do parque, né? Como a tirolesa, as bolas, o parque inflável, o pedalinho. Essas atividades vão estar todas lá, essas atividades são pagas, mas tá todo mundo lá disponível pra interter a criançada nesse evento, né? Então, atividades não vão faltar pra quem quiser nesse final. Tem bastante alegria. Outra coisa, a gente daí marca também, que é limitada, são mil ovos, né? Então, assim, corram lá pra GUT, no centro comercial da Espovilhe. Das 9 da manhã às 6 da tarde, eles estão fazendo as inscrições. E pra fazer as inscrições, tem que levar um quilo de alimento. E esse um quilo de alimento aí vai ser doado depois, né? Essa doação, até se alguma entidade já em vilência tiver interesse em receber, nós já temos algumas cadastradas, entra em contato com a gente lá no parque ou lá no GUT. Na GUT, pode ligar também. Com a Marielle, e a gente anota os dados pra também doar esses alimentos. Olha que bacana, então se tiver alguma entidade, uma instituição precisando aí das doações, já pode entrar em contato com as meninas aqui. A estimativa é de uma tonelada de alimentos. Olha isso! É muito legal, né? Gente, é coisa pra caramba, hein? É um evento social pra gente em vilência, pessoal da região, então tem que aproveitar mesmo. Ah, que delícia, dá vontade até da gente lá participar. Dá, é muito lindo, é muito legal, né? Até as crianças grandes, assim, podem ajudar os filhos, os sobrinhos, as filhadas. A partir de que idade pode participar? É dos 2 aos 12 anos. Dos 2 aos 12, ó, então, pais, prestem atenção, tem filhos aí. Dos 2 aos 12, tá aberto pras crianças brincando. Tá aberto pra todo mundo participar. Meninas, tá certo, então, obrigada pela presença de vocês. Espero todo mundo lá no parque, sábado à tarde, pra desfrutar desse evento lindo que a gente tá fazendo pra Joinville. Esse evento aí da nossa cidade. Legal, sucesso pra vocês lá, então, hein? Obrigada, Maria. Obrigadão, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.